Salve aí quebrada, estamos novamente em mais um dia para um vídeo do Rimas Elaboradas Se você gosta das rimas elaboradas, nós podemos elaborar para você várias rimas Então é isso que nós estamos fazendo aqui Muito obrigado pela sua presença, eu já vou agradecendo aquele like que você já vai descer para ajudar nós Que eu estou ligado E outra coisa, nós estamos aqui para analisar os MCs mais rápidos do mundo Será mesmo que é certo a gente falar os MCs mais rápidos do mundo? É claro, porque se o povo falar que é, porque é mesmo, não tem ninguém para falar que não é Se não for do mundo, do Brasil, eu tenho certeza que sim Então aqui vamos, esse é só um detalhe, a gente pula Ei, no final do vídeo vai ter salve, viu? Se quiser receber um salve aí, deixa aí nos comentários que a gente vai estar mandando salve no final do vídeo Muito obrigado pela presença de vocês, bora de vídeo, é nóis que tá Não, na realidade eu nunca sou vaca, vai se fuder irmão Você não sabe rimar, então vá caçar o que fazer, namorou É o Thiago que já manda, é muita rima mano, então já bota na comanda Tá vendo o Cante então? Agora o campo lavra Te mato porque na batalha hoje eu caço, lembro minhas palavras E as palavras que caço, mota, a rima seu sequela Que na batalha eu vi que cê é motagarela Até citou o Cante, não é não? Ô seu demente, Cante, sobe nesse palco, cê é muito mais competente Aê, cê tá ligado logo logo, é isso aqui Thiago é muito foda e ele é um bom MC Então agora deu pra ver que é babalovo O Cante aproveitou, subiu no round, então faz agora a letra pra ele de novo O cara não sabe, é nada original, daqui a pouco copiou no fim do MC Bicicleta, eu mando a sonda instrumental, cê pode correr na bicicleta Mas cê é corrupto e tá do jeito que só dá pedalada fiscal Bicicleta, gordinho, você faz meio Do jeito que cê é, não aguenta levantar perna pra dar goleio Então, cê fica a sua mão nessa levada Falou de bicicleta, toma caixa, encaixada Subestima o gordinho, é que vai virar presunto Se mosca, ando com a minha e leva a sua bike junto E ainda sai levando o grau Não mexe com os gordinhos, que os gordinhos é os mil graus Leva a minha bike junto, nas ideias no inferno Precisa da minha bike, quer uma pra cada perna Então agora eu vou cantar, já que cê quer vir na idade, eu quero um carro Mas não tem problema aqui nesse conflito Mas entenda, agora pra plateia, tá bonito, mas perdeu Porque o web vem com ideia, mas volta aí, não importa, conforta, verás Porque no verso eu não me assemelho Tu não precisa me elogiar, parceiro Eu faço isso sempre em frente espelho Até porque no verso é sobretudo Demorou, 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 demorou Pode passar, pode passar Essa foi a gastação, de maneira intuitiva Fiz um elogio, coitadinha, já criou a expectativa Aí, eu fiquei iludida, olha só na disciplina Como me iludir, o web é minha versão masculina Você fala de autoestima, olha só O verso é assim, mas é amigo, chamo ele de irmão Apresento a vocês, caia Sabe se que eu não sou sua versão masculina Agora, nesse street, o Tião com a web tem muito mais rima E ele encaixa no beat E ele encaixa no beat E ele encaixa no beat Fala de treinar a tiro no freestyle infinito Aí, parceiro, não pode ficar esquisito Aperta a mão dos irmão Acredita em tudo, menino bonito Mas você que caiu e fez bem Você sente seu anão pro Você é o estende dentro do meio Você perdeu Você perdeu Eu tô com mais anjo que esse ano já tem Aí, você sabe, mano, tá ligado Agora vem pra ser freestyle bom Eu sei improvisado O que que eu posso fazer na parada Eu tenho nem o cu da sua mãe Aquela puta safada Por isso que a rima tá tão falhada Sem disciplina Minha mãe vai ser o sagrada Sua ideia aqui é toda Respeita mais a coroa Que ela já tá morta Minha opinião da plateia vale muito Não se envolve Já sua opinião não vale 1,99 Eu uso droga e eu assumo Só que eu uso droga e eu pago meu consumo Minha opinião não vale 1,99 Esse é o bagulho que é muito bem legal Por isso que ele se envolve A minha não vale 1,99 A sua é menos do real Demoração inteligente Eu sou o hip hop Pode chamar de vinticente Aí ele já entrou Essa é só queda Você foi garancioso E eu aceito a mamuela Cê tá ligado Vamos ser franco Desde quando o UFC 27 era branco Olha só Conseguindo agora Olha irmão Fazendo minha rima Já te canto na sessão Desde quando ele era branco A ideia já anda Olha a cara desse branco Fecha aí o rei de Wakanda Você deve tá brincando Sinceramente sabe Que eu já vou te assassinar Aê Cê tá ligado Mano Você caô Calvador O carnaval já passou Ele não entendeu Meu amigo Cê já pode tirar Sua fantasia De bandido Demorou Eu mando viva na hora O carnaval já passou Cê tá drogada Até agora Vai Corra Não 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 Vad Ê, 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 Ê! Não entendeu? O que o Tio e Bosta que falou A culpa dele ou é tua que me despreto? Ai irmão, é que o olho do cara tá um no peixe, outro no gato Ele mirou em nós, só que acertou o MC errado Ai, então já era, então meu pai, se o teu logo vai te matar, vai continuar É que o meu olho é torto, esse é o detalhe, é o olho torto Pra matar dois MC com uma só push line, mas é normal Fique dois em brasa, dois MC pra um no suco e eu vou mandar pra casa A diferença é ele mata dois enquanto eu o vou curindo Enquanto ele mata dois, nenhum você tá conseguindo Ai, isso que é toda, pra mim você é um doce Já que ele é gol, não vai te encarregar nas costas Essa parada é mentira, mas eu concordo com o Basque Ele errou a mira, é que você é fraco e se ajoelhe Mirou no cara que no leãozinho, acertou o chaveiro dele Oh, 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 oh! Ah, 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 ah Que inarigada meu mano, tá ligado com essas ideias que vai se fuder É sério, é Zé, que você até pode querer dar Só que truta, eu não quero te comer Ah, 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 ah Vai se fuder né meu mano, esse meu bagulho Eu já disse que eu vou mandar a minha rima E agora que cê perder meu truta, cê virá em tudo Mas você que disse que era a rima de 2022, quando que você vai mandar uma, então me responde Essa que já tá fazendo freestyle que é bravo, por isso agora você se esconde Você fala nessa furtaria, você nunca vai ser poeta, você nunca vai tá no topo, nunca vai ser sagaz Eu não sei se é que você já escutou Djonga, opinião é igual coisa, você tá dando demais Opinião é em balcuna, meu mano Essa que é a parada, tá ligado, que pra mim você é um escroto Então por que que no segundo round você só deu a sua opinião citando o nome dos outros Esse cagatudo é legal, você sabe que é a minha rima agora que vai ser bem louca Você que tá dando demais, eu só tô vendo o cante e o crapo metendo um pau na tua boca Ganhou da dimensão, aqui ele cai, mas perdeu em barulhos, pro nacional você não vai Você tá ligado o melhor que é Você tá panguando, você só cagafe, e aqui volta pro ventre Não vamos esquecer, quem te come quer, tu come sempre E aqui cê fala Eu não vou pro nacional, pode pá, não é desmerecendo o meu sonho Que aqui o senhor vai se realizar Aí cê sabe mano, que eu vim pra te bregar Porque cê sabe mano, que eu vim pra impactar É, só que aqui é sem viagem O enxúter da batalha é tia verde, carinho é casa de massagem Ele falou de comer quieto na moral, é que a sua irmã sempre vem e comer quieta A cabeça do meu pai É, só que aqui é sem viagem Ela vai comer, procura mais ninguém só passa a vontade Enquanto na minha frente meu mano, cê nunca mostra essa postura E você tá ligado né meu mano, pode pá Nem a sua peita dá sorte, hoje aqui vai te ajudar Vários caras foram Yeah, 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 yeah Aham, aham Então pega a visão, tá? Tipo assim, ó Vários caras morreram crucificados Você só conhece o mais famoso porque cê não é informado Até porque meu mano, sem caô Falou Tem mais uma, tem mais uma Sem caô, falou Quem é você pra se comparar com meu senhor? Não é que eu não conheço meu mano, cê vai pro templo É que eu sempre uso o cara que é mais foda como exemplo Por isso que eu uso Jesus E se precisar meu mano, hoje eu morro nessa cruz Exatamente, mas isso é comum Enquanto você usar os outros de exemplo Você nunca vai ser um, cê tá ligado? E é isso que eu faço Eu não me apoio e ninguém conquista o meu espaço Eu nunca vou ser um, só que cê não faz poesia Neymar se inspirou no Robinho Quem é mais foda hoje em dia? Olha pra mim Cê tá ligado? Meu truta que eu causo teu fim Yeah, 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 yeah Agora nós já vamos falar que promessa é dívida Então já vou bater na lista do salve aqui, ó Pra quem não sabe como funciona o salve Eu vou explicar, é assim Primeiro de tudo, vamos mandar o salve pro Peuzinho O Peuzinho tava acompanhado do LK Gilká É uma coisa que eu não sabia ler Mas eu aprendi só pra rimar O Edivaldo também assiste com nós Quando posta vídeo ele vem muito veloz Parece um trovão E é isso aí, quebrada Tamo aqui junto no Rimas Elaborada É nóis, até o próximo vídeo E é nóis, até o próximo vídeo E é nóis, até o próximo vídeo